Nikowadi, iria e terira é o se te sente Sente no Kugirango Bi, eu não me ama não me ama bi E apaga, é que é isso? Eu não sei muito, nem me ama que esse outro Me ama como assim, é que eu vou me ama Eu não vou o seguinte Não vou falar, eu não vou falar Eu não quero falar com isso Eu não vou de falar pra esse outro Dê o Fimo Cristo Eu não me ama E não me ama A CIDADE NO BRASIL